Oi gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Elisete Borges E hoje é uma data muito especial porque o nosso canal, o canal Elisete Borges, está completando dois anos 25 de abril é uma data muito especial porque foi a data que eu criei o canal E hoje, como o nosso canal fala de viagens, eu não poderia gravar esse vídeo dentro de casa, certo? Aproveitei que eu vim gravar o vídeo, o último vídeo do canal, é sobre essa cidade que está super show, super legal E eu vou deixar o link lá na tela final se você ainda não assistiu Mas hoje nós vamos falar sobre ter um canal no YouTube, valeu a pena ou não valeu a pena? Então, fique aqui com a gente, já deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito E vamos para a vinheta e voltamos já já Então galera, ter um canal no YouTube vale a pena? Dá muito dinheiro? Ou é mito? Ou não vale? O que vocês acham? Eu vim falar a minha versão, eu vim falar do meu canal, da minha trajetória Se valeu a pena ou não para mim Então, isso vai depender muito de cada pessoa Para mim, é um sonho muito antigo Esse canal está com dois anos Porém, eu já tinha vontade de criar esse canal Há dez anos antes Eu criei um canal e não tive coragem de postar nenhum vídeo Cheguei a gravar alguma coisa Mas nunca postei Desde então, toda vez que eu ia fazer uma viagem, um passeio Eu simulava Eu gravava como se eu fosse fazer um vídeo para o YouTube Mas nunca fazia isso durante dez anos, gente E dez anos atrás, eu acho que valeria muito mais a pena Quem começou há dez anos atrás Com certeza teve um engajamento melhor Tinha menos concorrência Mas enfim, antes tarde do que nunca Comecei Fiz meu primeiro vídeo Muito nervosa Não tinha... Eu me tremia toda No vídeo não percebe, não dá para ver Mas eu me tremia toda Não tinha... Muito desengonçada mesmo Não que hoje eu esteja top dez Mas era muito difícil para mim gravar um vídeo E na hora de edição Eu levei quase um mês para editar o meu primeiro vídeo E fiquei com ele mais um mês quase guardado Porque eu não tinha coragem de postar Eu tinha vergonha O que os outros vão pensar E se uma pessoa conhecida ver O que vai dizer Enfim Até que eu tive coragem Criei o canal e postei E o que eu posso dizer da minha trajetória Hoje eu sou uma pessoa muito mais desinibida Eu aprendi muito Eu criei muito conhecimento Através do canal Porque para ter um canal Você tem que estudar Você tem que estudar Não é chegar a gravar o vídeo Você tem que saber editar Aí você tenta um aplicativo de editor Não dá certo Tenta outro Tem que aprender tudo Aí você muda de editor Tem que aprender tudo de novo E é direitos autorais É isso, é aquilo São comentários maldosos Que vem Que às vezes desanima E ser um youtuber Ou uma youtuber Não é assim tão fácil Como as pessoas pensam Ah, Lizete está rica Ah, fulano está rico Está ganhando muito dinheiro O que menos a gente ganha Aqui é dinheiro A gente ganha mesmo É muita experiência A gente faz amizade A gente aprende a interagir mais com as pessoas A gente aprende a observar mais as coisas Ser uma youtuber É muitas vezes deixar de curtir aquele lugar Pensando num melhor ângulo Pra fazer o vídeo Numa melhor imagem No melhor som Luz E muitas vezes isso atrapalha É da gente curtir mais o lugar Mas Eu Na minha opinião Vale muito a pena Eu pelo menos É uma coisa que eu gosto muito de fazer Só que não é fácil crescer no YouTube Não é fácil Mas é muito compensador O aprendizado que você tem Você se transforma Você se transforma Você se transforma Só que o trabalho que dá também Ele exige muito de você Exige muito tempo É um trabalho árduo Contínuo Se você deixar de postar um vídeo Uma semana, duas O YouTube já pune você Se você Se você Por uma música que não tem licença Dá direitos autorais Aí você tem que estar trocando É complicado Mas Trocando por miúdos Pra mim Valeu muito a pena Porque Hoje eu estou aqui O que Pra mim Falar assim Na câmera Eu comecei esse vídeo mais nervosa Vocês podem ver lá Que eu estava meio gaguejando Comecei mais nervosa Porque Pra eu gravar um vídeo Assim Falando Olhando pra câmera Como eu estou agora É mais difícil Eu gosto mais mesmo De mostrar paisagens Dar informação Caminhar Estar caminhando e gravando Assim Falando direto pra câmera É um pouquinho mais complicado Pra mim Mas É bom fazer esse vídeo também Que é mais É um pouquinho mais Que eu vou me soltando Mas eu confesso Pra vocês Que foi muito mais difícil No início Então Se você Tem vontade De criar um canal No YouTube Cria Porque se você Não decolar Não fizer sucesso Mesmo assim Você vai ter Muito Muita mudança Dentro de você Dinheiro Ao que menos vem Mas é muita experiência É amizade Que você faz Com outros Youtubers É Gente que Te apoia Muita gente Apoia muita gente Muitos youtubers Muitos youtubers Apoiam Os que estão Iniciando Fazem grupos No De whatsapp Grupos de Instagram Pra trocar experiência E eu tive muito Esse apoio De muitas pessoas Eu não vou citar nomes Aqui Porque são Bastante pessoas Mesmo E agradeço Cada um Cada um de vocês Que está assistindo Agora sabe Que me ajudou E eu estou E eu estou aqui Agradecendo Tanto as pessoas Que me ajudaram Em questão De informação Quanto as pessoas Que se inscreveram No canal As pessoas Que assistem Os vídeos Que comentam Que deixam Um like Eu quero agradecer Esse vídeo Pra agradecer Cada um De vocês Cada like Cada vídeo Rodado É muito importante Aqui pro canal Entenderam Gente Então Esse vídeo É um vídeo De agradecimento Não tem bolo Não tem balão Tem eu aqui Falando com vocês Trocando essa ideia E mostrando Essa imagem Maravilhosa Aqui Então gente Não esqueça De deixar um like Eu quero falar Pra vocês Que o like É muito importante Pra nós Pro vídeo Porque se você Deixar um like O YouTube Entrega pra outras pessoas Ele vai entender Que o vídeo Está sendo bom Você gostou Do vídeo Ele recomenda Pra outras pessoas Então nunca esqueça De deixar um like No vídeo Que você assistir Seja meu Seja de outra pessoa Qualquer assunto Qualquer vídeo Deixe um like Porque Dá muito trabalho Fazer um vídeo Apesar da gente Gostar de fazer Dá muito trabalho São muitas etapas São muitas horas De trabalho Pra Pra gente conseguir Subir um vídeo Então é muito importante O like De vocês Recomenda Pra outras pessoas Eu não estou falando Só dos meus Estou falando De qualquer Youtuber Muitas vezes As pessoas Assistem o vídeo Tiram proveito Tiram proveito As informações E não são capazes De deixar um like É triste isso Gente Porque dá muito trabalho Então deixa um like Se inscreva no canal Se gostou do conteúdo Se gosta de viagem Se inscreva no canal E eu espero Que vocês tenham gostado E novamente Gente Muito obrigada A cada um de vocês Que faz parte Desse canal Esse canal Esse canal não é meu Não é da Elisete Borges Esse canal é Nosso É dos inscritos É É de quem assiste Enfim gente É nosso Muito obrigada Pessoal Ó Beijo no coração De todos vocês E sucesso pra gente Que venham Os próximos Os próximos dois anos E mais dois E assim vai Sempre em crescimento Tá gente Confira o link Da tela final E bora lá Bye Lembrando que pra se inscrever É só clicar aqui Nessa bolinha do meio É muito fácil E como prometido Eu vou deixar o link Aqui da cidade Da pova de Varzin Que foi o último vídeo E também vou deixar O link do primeiro vídeo Do canal Pra vocês clicarem E assistirem Muito obrigada E até o próximo vídeo